Canta, canta minha gente Canta, canta minha gente Canta, canta minha gente Deixa a tristeza pra lá Canta forte, canta alto Que a vida vai melhorar Canta, canta minha gente Deixa a tristeza pra lá Canta forte, canta alto Que a vida vai melhorar A vida vai melhorar Vai melhorar A vida vai melhorar Vai melhorar Cantem o samba de roda, o samba canção e o samba rasga Cantem o samba de breque, o samba moderna e o samba quadrado Cantem ciranda, o frevo, o coco, o machixe, o baiano chachado Mas não cante essa moça bonita, porque ela está com o marido do lado Canta, canta minha gente, deixa a tristeza pra lá Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar Canta, canta minha gente, deixa a tristeza pra lá Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar A vida vai melhorar, vai melhorar A vida vai melhorar, vai melhorar Quem canta seus males espanta Lá em cima do morro sambando no asfalto Eu canto o samba em redo O samba em além e o baixo do alto Há muito tempo eu não ouço o caldo O samba sincopado Só não dá pra cantar mesmo É vendo o sol no C4 Canta, canta minha gente Deixa a tristeza falar Canta forte, canta alto Que a vida vai melhorar Canta, canta minha gente Deixa a tristeza pra lá Canta forte, canta alto Que a vida vai melhorar A vida vai melhorar Vai melhorar A vida vai melhorar Vai melhorar Diga aí meu Deus Canta forte, canta alto Vai melhorar Viver E não ter a vergonha de ser feliz Cantar A beleza de ser um eterno aprendiz Eu sei Que a vida devia ser bem melhor e será Mas isso não impede que eu repita É bonita, é bonita, é bonita É bonita, é bonita, é bonita Viver E não ter a vergonha de ser feliz Cantar A beleza de ser um eterno aprendiz Eu sei Que a vida devia ser bem melhor e será Mas isso não impede que eu repita É bonita, é bonita, é bonita É bonita, é bonita E não ter a vergonha de ser feliz Cantar A beleza de ser um eterno aprendiz Eu sei Que a vida devia ser bem melhor e será Mas isso não impede que eu repita É bonita, é bonita, é bonita É bonita, é bonita, é bonita Obrigado.